Oi, oi! E aí, galera, tudo bem com vocês? A gente vai estar vendo mais um episódio de Demons Ler da terceira temporada. Eu vou estar trazendo o episódio 2 e o episódio 3, tá? Se você puder, já dá aquele like aí pra você estar me ajudando. E também, se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal pra você estar acompanhando, tá bom? E é isso, e agora bora lá pro episódio, né? O que eu quero ver lá é se o Karinha é o... É, se era o amiguinho ou se é o superior, velho. Mas, nossa, não faz sentido o superior estar lá, né? Então, bora lá pro vídeo. Karinha, Karinha. Oxi! Será que é o superior mesmo? Nossa. O que eu tô pegando, velho? O que eu tô pegando, velho? Oxi Olha ele não é o do Hashira, ele tava lá presente, né, quando o Tanjiro chegou lá com a irmã dele, pô, ele viu a irmã Episódio 2, Yoruchi tipo 0, acho que é Yoruchi, né, que fala Fui 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 Você não tem que fazer nada. Olha, a chave. Você não tem o seu lugar. Você não é um garoto. O que você está fazendo? Como... 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 Muito ruim! O que é isso? 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 Você é... Isso é... É verdade... É verdade... É verdade... É verdade... Não é verdade... É verdade... É importante... É importante... É... Eu sou um cara... Eu sou um cara que a gente tem que ganhar um escapital. É verdade... Se você não conseguir conseguir um escapital... Eu não posso fazer nada... Eu não posso ficar mais ou menos... Se você não conseguir... Se você tiver um escapital... Se você não conseguiram... Nós temos uma coisa tão feita... Se você não conseguir... É verdade... Mas... Não tem um tempo que estarmos no lugar... Que cuidem das coisas... Aqui está... Não, eu vou levar. Eu preciso de um pouco. O que? A cara que se torna a pique-pique. Isso não vai! Então! Ah! Ah! Você está bem? Não tem que se torne a não. Há de luzca? E? Eu não estava aqui? Não, não estava aqui. Piu! Ah, sim. Não sei se que... O... a senhora do que? Eu tenho a ceguado, então eu estava sem. Eu tenho a ceguado... Eu não senti nada... Eu não senti nada... Ah, não... Eu não sei se que eu não sei... Eu não sei... Não, não... Eu estava feliz... Eu não sei se que eu não me engano... Obrigado... Não, não... Não, não... Eu não sei se que eu estou aqui... Do... ...tô... Eu não sei se queira... Ah... Tem um boneco... Tem um boneco que está embarazada... Ae... Pode fazer um boneco que você mova aí... Ah não, não! Mas... Como querezed... A capacidade de pegar... Ela é uma ceguada... Não sei se que aquele boneco é um boneco que ele... Ele tem um ato... Um boneco é um boneco que ele... Uma boneco que ele é um boneco é um boneco, Mas eu não consigo, eu não consigo usar isso. Eu não consigo... Mas... Eu... O que? O que? O que? Ae, ó... O que? O que? O que? O que? O que? Esse cara tá retenendo nada, pô. É um bom neco. Caramba! Espada sim, monstro! O que? O que? Eu estou entendendo... Como agora... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 não. não, não. não. Eu não estou com muito bem, mas não estou com muita coisa. Vamos, vamos dar uma coisa! O que é que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? Pelo visto esse dano vai ser bem importante Lá pra frente E vai ficar bem forte com esses treinamentos E vai poder usar em algum momento E vai, vamos lá Agora, vamos lá Agora, vamos lá Mas... eu vou ser destruído Mas, se você não vai destruir Viu? 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 Eu vou ser destruído Viu? 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 Eu não tô louca Viu? Não, não vai 아무�aré Viu? Viu? Tanjiro! Tudo bem? Não, não. Por favor, Tari Takata, vai ficar bem Quebrou a espada também Oche! Acertou o pescoço Tadinho boneco Caramba A espada Essa é a arma que deixa o cara mais forte Só pode Caramba Eita Agora do Tadinho Ele que golpeou o cara Vou passar aqui para o próximo episódio Episódio 3 Aí Será que ela tem algum poder especial? Uma habilidade Sei lá É Tchau, tchau Nossa, só sangue. E tem ferrudeado? Caramba. Que dá um jeitinho, então. O que é isso? É outro boneco? Apesar de três, uma espada de mais de 300 anos. Caramba. Ele vai trabalhar nela, né? Vai tirar todo o ferrude, vai deixar topo. Acho que é isso que ele vai fazer. O que é isso? O que é isso? 君はずっと鋼塚さんに刀をお願いしてるでしょ嬉しかったんだと思いますよこの人剣士さんに嫌われて担当外れること多かったからそうなんですか人付き合い下手すぎなんですよねこの方だからいまだに嫁のき手もないんですよね 復活したねこの錆びた刀は俺がアースカルーの研究に伝わりに 虹靖と剣魔術を見た人が見たらいい page Deixa comigo. Eu estou usando essa刀. Obrigado. Eu acho que ontem o que aconteceu, o que aconteceu com a刀 de研磨, até três dias mais tarde. O que aconteceu com o final? O que aconteceu com isso? O que aconteceu com isso? O que aconteceu com isso? O que aconteceu? Não é o que você quer dizer, mas... Você quer ir para ver? Você não sabe! Você vai! Você não está falando com um amigo que você está falando! Você não está amigos? Não está! Você não está me fazendo isso! Você não está me fazendo isso! A gente não está me fazendo isso! Você não está me fazendo isso! Não é isso aí? Esse ocembal é bom, é isso, você quer? Isso! Não tem o que tem! Não! O meu... Meu... O 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 meu... Estranjero Ah, Nezuko Que fofinha Fazendo uma trança Aquele é assim mesmo Aham 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 Nezuko Aham 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 Eita Este é o quarto superior Ai que susto Nossa Caramba 5 superior né Caramba Vamos descobrir lá o lugar né Caramba Já encontrar o vilarejo Oh vai Esse cara é muito feio Nossa Chega Obrigado. Eu não tenho em português. O meu irmão, eu não tenho que fazer. Não tem que fazer isso. Não é o que eu tenho. O meu irmão é o que eu tenho. Tô, Tô, que é? A parte de mim, eu estou esmantando. Eu estou esmantando a ser muito forte. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Ah, não, 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 não. Ah, não, 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 não. Um peito, um peito de um inimigo! Isso é divertido! É o mesmo que você ganhou! É o primeiro que você ganhou. Gê é a dada! O que você quer fazer, você quer o que você quer. Não vai ser! Você quer que você tenha sido um para o que você quer. Você está cair, você está cair. Você está cair, você está cair. Você está cair, você está cair. Esse o homem não tem que se torne a mão do que se torne. É que você não tem que tomar o首. 4体 de novo, é rápido. Não tem que ter o limite. Qual que é mais rápido que você torne? A volta de novo... Para você! Para você! O que você... Você tem que tomar o seu corpo! Que loucura! Eita Bom, já vai morrer Nossa Caramba Caramba Esse cara é forte mesmo, mano Tem várias habilidades Eita Vão lá Maldita Vão lá Vão lá Vão lá Vão lá E aí A CIDADE NO BRASIL 刀価値として技術も未熟なはず 助ける優先順位は低い 気配からしてあれは本体ではなく術で生み出されたもの ここで足を止める理由はない 里全体が襲われているならまず里を差 技術や能力の高いものを優先して守らなければ 今やるべきは上限の鬼を抹殺して里を守ること 未熟な刀鍛冶の卵一人助けたところで 人のためにすることは巡り巡って自分のために ご視聴ありがとうございました 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 またお会いしましょう